Música Hoje começa mais uma expedição da Ecosys pelo território brasileiro em busca de lugares onde a água é assim, cristalina, com peixes e plantas e também com a natureza do entorno. Você pode estar ouvindo aqui os pássaros que estão nos acompanhando nessa gravação com água transparente, estudando a fauna e flora, documentando em foto e vídeo para que a gente possa tentar oferecer aos nossos clientes sempre uma coisa muito mais próxima do que a própria natureza já oferece que infelizmente são lugares tão raros como esse. Esse hotel utiliza esse lago como um atrativo para que as pessoas escolham se hospedar aqui e não se hospedar num lugar onde a piscina é uma piscina formal clorada de azulejo. Então, ter um lugar desse na sua propriedade é sim o diferencial e se você não tem a sorte de ter um lugar natural como esse você pode pensar em construir e é para isso que nós estamos fazendo essa pesquisa. E aí